Bom dia a todos pessoal, hoje dando continuidade às nossas reuniões de terça-feira, nós finalizaremos o nosso módulo de pneumologia com o convite ao doutor Rogério Souza, que é titular da disciplina de pneumologia aqui da FMUSP. Doutor, é um prazer, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia a todos, inicialmente obrigado doutor Laerte pelo convite de estar aqui, também ao professor Milton, é um prazer sempre poder compartilhar com a disciplina de clínica médica e com os residentes. Eu já fiz essa brincadeira uma vez com o Milton, mas colocar o horário da reunião às sete da manhã, para mim é um desejo intrínseco do clínico querendo ser cirurgião. Então acho que a gente sempre vai atrás dos cirurgiões por outros motivos, mas nas reuniões eu nunca imaginei que a gente fosse começar a querer fazer reunião e cada vez mais a gente faz reunião na faculdade por volta das sete da manhã, o que é para mim um absurdo. Foi uma das coisas que me fez não querer fazer cirurgia, ter que acordar às cinco da manhã para operar. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, eu fui convidado pelos preceptores para falar para vocês de hipertensão pulmonar. E o que eu vou tentar passar para vocês são algumas coisas conceituais. Quando a gente pensa em hipertensão pulmonar ou dos medicamentos que a gente tem de tratamento, essa é a parte menos importante da hipertensão pulmonar, a parte mais importante da hipertensão pulmonar está efetivamente no diagnóstico, a gente vai falar também de tratamento, mas a parte mais significativa está no diagnóstico da doença, onde está a arte, onde está o raciocínio que precisa ser feito a todo momento. Como eu vou falar também de medicamento, fica aqui para vocês os meus conflitos de interesse. Bom, de uma forma geral, o conhecimento que a gente tem da hipertensão pulmonar é um conhecimento muito recente. Então, se a gente vê o conceito que existia sobre o que hoje a gente chama de circulação pulmonar, começou há muito pouco tempo. Galeno, numa das primeiras obras, quando descrevia o que talvez fosse a circulação pulmonar, aquilo era um tecido de sustentação do pulmão. O pulmão tinha aquela forma esponjosa e ali no meio algo parecia sustentar o pulmão. Não reconhecia a circulação pulmonar. Para Galeno, a passagem do sangue do ventrículo direito e ventrículo esquerdo era por poros no certo interventricular. E esse conceito perdurou até o século XVI, quando Michel de Cervantes escreveu pela primeira vez, numa frase muito bonita, num tratado de teologia dele, ele coloca o sangue, passa pelo pulmão, capta a essência vital que depois é distribuída para o resto do corpo. Quer dizer, aqui já tinha o prelúdio do que seria a troca gasosa. Do ponto de vista prático, essa é uma descrição do que é a primeira função da circulação pulmonar, que é a troca gasosa. Só de curiosidade para vocês, Miguel de Cervantes, ou Michel de Cervantes, não era reconhecidamente um grande fisiologista, anatomista, e então sempre se estranhou um pouco a presença dessa frase, mas muitos séculos depois, já se achou exatamente essa mesma frase nos trabalhos de Iben Alnápez, no século XIII, que falava exatamente isso, exatamente a mesma frase. Então talvez tenha sido, ou a gente pode chamar de um dos primeiros plágios na literatura médica, ou na verdade só reconhecer que Michel de Cervantes tinha sido exposto aos trabalhos de Iben Alnápez e reproduziu isso no seu trabalho. Mas de verdade, quem é o pai da circulação pulmonar é o William Harvey. O William Harvey foi quem, através de experimentos muito bem conduzidos, conseguiu demonstrar que a circulação pulmonar e mamíferos era uma circulação, que a circulação, na verdade, era uma circulação fechada, que a mesma quantidade de sangue que saía do ventrículo direito era a que saía do ventrículo esquerdo numa mesma contração. Então Harvey é, para a literatura ocidental, o pai da circulação. Todavia, Harvey não conseguia entender como é que o sangue passava da artéria pulmonar para a veia pulmonar, porque ele não entendia a microcirculação, e foi só com os trabalhos de Martial Malpighi, um século mais tarde, no século XVIII, com a descrição dos capilares, e em todos os territórios, que efetivamente se entendeu a troca gasosa como a grande função da circulação pulmonar. Mas não é a única. Então a gente costuma, eu brinco com isso toda vez que eu dou aula para o segundo ano da faculdade, qual a função da circulação pulmonar? A resposta óbvia é troca gasosa. E o que eu quero tentar mostrar para vocês é que a troca gasosa não é efetivamente a única função, a circulação pulmonar tem duas grandes funções, obviamente que a troca gasosa é uma delas, mas a gente tem uma outra grande função que só foi ser entendida depois dos trabalhos de Werner Forsman. O Forsman era um residente de cirurgia, que depois acabou fazendo urologia, que contrariando o que se acreditava na época, que se você colocasse um catéter no coração, você poderia morrer. Ele fez uma auto-experimentação, ele pegou uma sonda uretal e colocou, passou no seu braço, foi até o laboratório, até a radiologia e tirou a foto, que é esta foto que está aí. E foi super criticado por auto-experimentação, mas anos mais tarde ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia, porque efetivamente ele mostrou que era possível cateterizar, era possível fazer as medidas hemodinâmicas e tudo que a gente sabe hoje de hemodinâmica cardiocirculatória se originou dos trabalhos de Forsman, daí a importância dele. Mas por que eu estou colocando ele aqui? Porque foi depois do cateterismo cardíaco que a gente começou a entender o que é esta segunda função da circulação pulmonar. Vamos dar um passo atrás, de novo tentando mostrar conceitualmente, como foi a evolução da circulação pulmonar na escala filogenética. Então se a gente pega o primeiro animal pulmonado que a gente tem na escala filogenética que é o peixe, os peixes pulmonados, depois passando por anfíbios, répteis e aves e mamíferos. Mas quando a gente vai olhar a circulação desses animais, tirando algumas subpopulações de crocodilianos, só em aves e mamíferos que a gente tem uma circulação fechada, ou seja, a circulação pulmonar totalmente isolada da circulação sistêmica. Veja, na função de troca gasosa, a circulação pulmonar não precisava ser isolada. Está aí, no peixe pulmonado eu tenho um sistema biotricameral e com isso eu tenho troca gasosa no pulmão e nas brancas. Se eu pegar anfíbios, eu tenho um sistema tricameral e a circulação pulmonar faz só troca gasosa normalmente. Então deve ter um motivo pelo qual existe uma vantagem evolutiva de eu ter a circulação pulmonar isolada da circulação sistêmica. A característica de ave e mamífero que diferencia bem dos outros animais é a homeotermia. Então, do ponto de vista prático, a grande diferença dessas classes de animais é a homeotermia. Bom, qual a vantagem teórica da homeotermia? O fato de eu ser homeotérmico me permite ir para territórios absolutamente diversos. Então, isso é uma vantagem evolutiva. Agora, o que isso me traz de necessidade? Se eu sou homeotérmico, eu tenho que ter uma... eu tenho que gerar calor para manter minha temperatura. Se eu tenho que gerar calor, eu tenho que ter um gasto energético basal maior para gerar calor. Se eu tenho que ter um gasto energético basal maior, eu tenho que ter uma estrutura cardiorrespiratória mais eficaz para captar oxigênio e produzir ATP. Isso é fato? É fato. Quando a gente olha a estrutura pulmonar desses diversos animais, a gente chega em aves e mamíferos, o pulmão de aves e mamíferos é muito mais ramificado do que o pulmão dos demais classes de animais, o que permite um pulmão uma área de troca, uma superfície de troca muito grande. Todavia, há um preço por isso. A membrana alvéolo-capilar fica extremamente delgada e, ao ficar extremamente delgada, ela fica frágil. Portanto, eu não consigo trabalhar do lado da membrana alvéolo-capilar com um sistema vascular de alta pressão. Eu tenho que trabalhar com um sistema vascular de baixa pressão. Então, a segunda grande função da circulação pulmonar isolada da circulação sistêmica é proteção mecânica de uma membrana alvéolo-capilar que ficou delgada para eu poder aumentar a minha capacidade de captar oxigênio para que eu possa gerar, ter um gasto energético basal maior para eu gerar calor e, portanto, poder ser homeotérmico. Esta é a evolução evolutiva do nosso pulmão. Então, veja, obviamente a troca gasosa faz parte da circulação pulmonar, mas existe aqui um componente mecânico super importante da circulação pulmonar, que é a razão pela qual a circulação pulmonar é separada da circulação sistêmica totalmente. Eu tenho um sistema de baixa pressão, enquanto na circulação sistêmica eu tenho um sistema de alta pressão. Então, a gente pode discutir depois por que o sistema sistêmico é um sistema de alta pressão e quais vantagens evolutivas eu tenho neste sistema. Mas, especificamente para a circulação pulmonar, precisa ser um sistema de baixa pressão. É verdade isso? É. Como é que eu consigo afirmar? Simples. Qualquer que seja o mecanismo fisiopatológico que leve à elevação pressórica no sistema vascular pulmonar, eu estou trabalhando com um paciente de maior mortalidade. Então, seja o paciente com doença pulmonar, aqueles que têm hipertensão pulmonar têm maior mortalidade do que quem não tem. Na doença cardíaca esquerda, quem faz hipertensão pulmonar tem maior mortalidade do que quem não faz. Ou mesmo na doença vascular pulmonar pura, como na hipertensão arterial pulmonar. Então, veja, a hipertensão pulmonar, primeiro que não é uma doença, é uma condição hemodinâmica. Nós vamos falar bastante disso daqui para frente. Mas, qualquer que seja o motivo que leve a esta condição hemodinâmica, isso denota maior gravidade daquele indivíduo em particular ou daquele conjunto de indivíduos. Então, lembrar disso. Função da circulação pulmonar, troca gasosa, mas com uma função mecânica. É um sistema de alta complacência e baixa resistência para que eu trabalhe sempre em baixa pressão. Se eu mudei a pressão no sistema, independente do mecanismo, eu tenho um sinal de maior gravidade. E, aliás, isto é o que significa hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar é um sinal de maior gravidade da doença de base em mais de 90% dos casos. Em mais de 90% dos casos, você não tem que fazer nada para a hipertensão pulmonar. O que você tem que fazer é tratar a doença de base. Então, acho que esse é um segundo grande recado importante dessa aula. Mas eu estou falando de hipertensão pulmonar. Qual a definição de hipertensão pulmonar? Bom, a definição de hipertensão pulmonar clássica vinha do relatório do primeiro encontro mundial de hipertensão pulmonar, que foi na década de 70, onde se reconhecia que a pressão média de artéria pulmonar raramente ia acima de 20, mas se optou por definir como hipertensão pulmonar pressão média acima de 25, já se reconhecendo que essa definição era arbitrária. Mas, de toda forma, esse foi o valor pressórico que norteou o que a gente chama hoje de hipertensão pulmonar até bem pouco tempo atrás. Mas quando a gente pensa em hipertensão pulmonar, eu queria deixar esse, trazer um conceito para vocês de novo, um conceito fisiológico, mas que é super importante. Esta foto que a gente vê aqui à direita é a foto de um vaso pulmonar normal. Então, ele é um vaso com pouco músculo, é basicamente quase uma monocamada muscular. É um vaso com ampla luz e com uma parede que é mole, porque eu não tenho tanto músculo. Então, isso confere para a circulação pulmonar esta característica mecânica que a gente vê à esquerda, que é ter alta complacência, alta capacidade de acomodação de fluido e baixa resistência. Eu consigo gerar altos fluxos sem aumentar a pressão. Então, perfeito, isso tudo vai absolutamente ao encontro do que eu acabei de falar para vocês. É um sistema feito para que a troca gasosa funcione em baixa pressão, para preservar a membrana alvéola capilar. Mas quando a gente fala em hipertensão pulmonar, o que é o fenômeno de hipertensão? O fenômeno de hipertensão é minha câmera cardíaca, que pode ser considerada uma câmera geradora de fluxo ou de pressão. Vamos considerar como uma câmera geradora de pressão aqui. É minha câmera cardíaca tendo que gerar um gradiente pressórico para vencer uma resistência. Então, quando eu tenho uma resistência maior à minha frente, eu tenho que gerar um gradiente pressórico maior para que a circulação continue acontecendo. Então, veja, conceitualmente na circulação pulmonar, à medida que eu vou perdendo complacência e aumentando a resistência, é onde eu vou começar a ter hipertensão pulmonar. Mas se eu olhar o que acontece no vaso, a doença vascular começa a acontecer quando eu começo a perder complacência. E isso não se traduz hemodinamicamente ainda num aumento pressórico. O que eu quero dizer para vocês é que, assim, quando a gente fala de hipertensão pulmonar, hipertensão pulmonar já é um fenômeno tardio per se. A doença ou o mecanismo fisiopatológico que acabou elevando a pressão na artéria pulmonar, ele começou a acontecer muito antes. O problema é que a gente não tem ainda mecanismos para reconhecer esse processo. Por isso que a gente ainda fala sobre hipertensão pulmonar, a gente ainda fala sobre tratar a pressão, mas, na verdade, o que eu gostaria de fazer é tratar o mecanismo fisiopatológico antes mesmo que meu ventrículo direito fosse obrigado a gerar um gradiente pressórico maior. O mesmo vale para a hipertensão sistêmica. É que na hipertensão pulmonar, pior ainda do que a hipertensão sistêmica, não tem uma ferramenta simples para eu estimar ou medir a pressão. Mas o que a gente gostaria de ter é algum tipo de biomarcador, e a gente está caminhando para isso com microRNA, para entender quando um mecanismo desencadeador de remodelação vascular pulmonar, por exemplo, começou a acontecer, para eventualmente eu poder atuar nisso. Então, fica o conceito para vocês de que hipertensão pulmonar já é um problema per se, porque é tardio. Eu já tenho mecanismo fisiopatológico, qualquer que seja ele, nós vamos discutir isso, já bastante atuante, a ponto do meu ventrículo direito precisar gerar mais pressão para a circulação ocorrer. Então, com isso, quando a gente via a pressão de 25, já chamava a atenção que talvez a gente estivesse lidando com um threshold muito alto. Vendo um levantamento que foi feito em 2008 e publicado em 2009 sobre cateterismos em pessoas normais, matematicamente você definia como limite superior da normalidade 20 milímetros de mercúrio. Mas faltava dado clínico para que a definição de hipertensão pulmonar mudasse. Esses trabalhos começaram a surgir. Em 2016, foi a primeira grande série de casos, uma série do Veterans Hospital nos Estados Unidos, o Veterans System, na verdade, que é um sistema que funciona nos Estados Unidos inteiro e é integrado, onde se mostrou que efetivamente pacientes que têm pressão média acima de 25, como visto aqui no gráfico, têm pior mortalidade. Mas quem tem pressão acima de 19 também tem pior mortalidade. Ou seja, a pressão média arterial pulmonar normal é em torno de 14, com desvio padrão de 3. Um desvio padrão acima já é o suficiente para eu começar a mostrar maior mortalidade. Dois com certeza é. Isso fez com que em 2018 nós propuséssemos, no Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar, uma nova definição de hipertensão pulmonar, agora baseada na pressão média arterial pulmonar maior do que 20. Então, este passou a ser o critério de hipertensão pulmonar. Então, a gente baixou o threshold de 25 para 20. Além disso, a gente usou outros critérios para definir padrões de hipertensão pulmonar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, especificamente, a gente usou resistência vascular pulmonar de 3, embora a gente soubesse que o normal, provavelmente até 2, não tinha dado clínico mostrando que entre 2 e 3 eu tinha alguma relevância. E isso também apareceu de uns anos para cá. A gente tinha dado mostrando que resistência maior do que 3 denotava pior prognóstico. E também do mesmo banco de dados do Veterans System, gerou-se o dado de que você ter uma resistência maior do que 2 efetivamente denota pior prognóstico. E com isso a gente chega na definição atual de hipertensão pulmonar. E aí eu queria parar com vocês um pouquinho aqui para vocês entenderem o que ela significa. Então, como eu defino hipertensão pulmonar? Pressão média de artéria pulmonar maior do que 20. Só isso aqui já embute uma informação. Primeiro que a pressão média eu meço muito mal no eco. O que já mostra que diagnóstico mesmo de hipertensão pulmonar é feito pelo cateterismo, não é feito pelo eco. Nós vamos falar sobre o algoritmo diagnóstico. Mas o que significa a pressão maior do que 20? Só que a pressão do sistema está mais alta. É a única informação que isso dá. Isso não é uma informação de doença. Como eu falei para vocês, a pressão mais alta, além de 20, denota efetivamente só que eu tenho uma normalidade acontecendo e na maior parte das vezes é só marcador de gravidade da doença de base. Mas aí eu tenho dois outros índices que eu uso na definição de hipertensão pulmonar. Primeiro, a pressão de oclusão de artéria pulmonar. O que é a pressão de oclusão de artéria pulmonar? É o EDGE que a gente mede no cateterismo, erroneamente chamada de pressão capilar pulmonar. Ela não é a pressão no território capilar pulmonar. Ela é a pressão no final, no equilíbrio. Eu vou mostrar uma curva de Kati para vocês, para exemplificar melhor aonde é o EDGE. Mas o que ela está tentando refletir? A UEDGE é um jeito, através do cateterismo direito, de eu refletir a pressão do átrio esquerdo. E por que eu quero ver a pressão do átrio esquerdo? Porque, na verdade, eu quero ver a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. No fundo, o que eu quero saber é se a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo está alterada. Porque se ela estiver alterada, provavelmente é ou porque eu tenho uma disfunção sistólica ou uma disfunção diastólica, vamos chamar assim genericamente, do ventrículo esquerdo. Eu tenho uma doença de câmaras esquerdas. Por que você não faz, então, o cateterismo esquerdo? Porque ele tem muito maior morbidade. Eu preciso fazer a dissecção arterial. Eu tenho mais complicações no cateterismo esquerdo do que no cateterismo direito. Então, a gente acaba extrapolando dados no cateterismo direito. Mas, na verdade, o que eu quero medir é a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, a gente faz isso com a UED de novo. Muitos reportes vêm com pressão capilar pulmonar. Quando ela estiver abaixo do que 15, é um jeito indireto de eu garantir que minha pressão de enchimento do ventrículo esquerdo está abaixo do que 12. Então, eu estimo que eu não tenha doença cardíaca esquerda. Então, se eu tenho uma hipertensão pulmonar com uma UED normal abaixo do que 15, eu falo, olha, a doença não está depois do capilar, ela está antes do capilar, ela está pré-capilar. Já se minha UED estiver aumentada, se ela estiver maior do que 15, necessariamente eu tenho um componente pós-capilar. Então, se ela estiver maior do que 15, ela está dizendo para mim que a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo está alta, portanto, eu devo ter alguma doença nas câmaras esquerdas. Obviamente que nós estamos desprezando um pouco aqui as doenças valvares, mas também as doenças valvares estão contabilizadas no sentido de que eu posso ter uma pressão alta, a UED alta, embora a minha pressão de enchimento do ventrículo seja baixa, se eu tiver uma estenose mitral, por exemplo, a UED vai ser alta, eu ainda estou fazendo o diagnóstico de uma doença de câmaras esquerdas. Então, o que a UED vai mostrar para mim indiretamente é a pressão de enchimento do ventrículo, o que efetivamente quer mostrar para mim se eu tenho ou não doença de câmaras esquerdas. Por isso, a gente usa a UED para diferenciar o padrão pré-capilar e pós-capilar. E o terceiro ponto dessa definição é a resistência vascular pulmonar. E o que eu quero ver com a resistência vascular pulmonar, aí sim, é se eu tenho doença arterial. Então, quando eu olho uma resistência vascular pulmonar alterada, eu estou dizendo eu tenho doença arterial associada a este quadro. Então, quando a gente fala de hipertensão pulmonar, a gente busca ter essas três definições. Uma, a pressão do sistema está alta e isso, de novo, sozinho não caracteriza a doença. Essa pressão alta é porque as câmaras esquerdas estão acometidas? Além disso, eu tenho ou não tenho doença arterial? Então, com isso, eu defino bem o padrão pré-capilar, onde eu tenho predominantemente doença arterial, o padrão pós-capilar, onde a resistência é baixa e a UED é alta, portanto, minha doença é pura de câmaras esquerdas, ou eu posso ter uma doença combinada. Eu tenho uma doença de câmaras esquerdas, mas já tenho um componente arterial associado. A gente chama isso uma doença, uma hipertensão pulmonar pós-capilar com componente pré-capilar associado. É o que acontece, por exemplo, antigamente se falava na arterialização do sistema, quando eu tinha uma estenose mitral e abria a estenose mitral, o paciente continua com a hipertensão pulmonar, porque o sistema arterializou. No fundo, o que quer dizer aqui é que eu tenho um componente arterial associado à minha disfunção esquerda, já por N motivos, nesse caso específico, por disfunção endotelial que pode se desenvolver ao longo de anos de doença. Então, essa é a definição de hipertensão pulmonar. Mas, de novo, isto sozinho não define o que eu tenho acontecendo com o meu paciente. Mesmo com essa definição, eu preciso entender melhor os mecanismos que levaram a esses diferentes padrões que eu falei para vocês. E um dos jeitos de forçar os indivíduos a tentar entender esses mecanismos é através da classificação. A classificação que a gente tem hoje vigente, eu posso dizer para vocês que a gente discutiu muito ao longo das últimas três classificações, dos últimos três simpósios mundiais, se estava na hora de trocar ou não. Ela tem um monte de limitações, mas ela tem algumas coisas que são bastante robustas. O que a classificação atual de hipertensão pulmonar tenta fazer é qual o mecanismo fisiopatológico predominante naquele paciente. A gente obriga a pensar em qual o mecanismo fisiopatológico predominante. Então, a gente divide hipertensão pulmonar em cinco grandes grupos onde a gente busca, na verdade, nesses grupos ter o mecanismo fisiopatológico predominante. Então, no grupo 1, hipertensão arterial pulmonar, o principal mecanismo é remodelação vascular pulmonar. No grupo 2, hipertensão pulmonar associada a doenças cardíacas esquerdas, é a disfunção de câmera esquerda o principal mecanismo. No grupo 3, é distúrbio, ventilação, perfusão. Então, ou a doença pulmonar ou hipóxia, mas conceitualmente é distúrbio, ventilação, perfusão associada a uma doença respiratória. No grupo 4, obstrução vascular, onde TEP crônico é a principal causa de obstrução vascular. E no grupo 5, são doenças mais raras, mas que efetivamente a gente não consegue identificar um mecanismo fisiopatológico predominante. Então, se eu não consigo identificar um mecanismo predominante, eu classifico ali no grupo 5, é um convite, na verdade, para pesquisa todas as doenças que estão no grupo 5. Mas quando eu olho essa classificação, a primeira coisa é que, de fato, um convite a você fazer o diagnóstico, perder muito tempo no diagnóstico, porque a hora que eu souber o mecanismo predominante, eu sei tratar. Essa é a grande coisa. 95% dos casos de hipertensão pulmonar estão associados ou a grupo 2 ou a grupo 3. Seguido depois de grupo 4. Isso fez com que a gente discutisse, e a gente discute isso toda vez que a gente vai fazer o guideline, se a gente não tinha que ter uma classificação só com esses três grupos que fosse para o clínico geral ou para o aluno de medicina. Porque o que, de fato, todas as pessoas precisavam saber de hipertensão pulmonar é entender que hipertensão pulmonar é uma consequência muito importante das doenças cardíacas esquerdas, das doenças pulmonares ou consequência do trombolismo pulmonar crônico. A maior parte dos casos estão aqui, nós estamos falando de mais de 95% dos casos. E o tratamento para esses casos é um tanto distinto como eu vou comentar com vocês. Nós vamos discutir muito de tratamento para hipertensão arterial pulmonar. Mas para doenças cardíacas esquerdas, doenças pulmonares, o tratamento da hipertensão pulmonar começa sempre com o tratamento mais agressivo da doença de base. E eu posso garantir para vocês que quase universalmente quando você acha que o tratamento está otimizado, ele não está. Então você viu um paciente com doença pulmonar e hipertensão pulmonar, antes de você pensar em tratar a hipertensão pulmonar, pensa em otimizar o tratamento da doença pulmonar. Você viu um paciente com insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar antes de considerar da sidenafil para esse paciente pensa em tratar mais agressivamente a doença cardíaca. A gente só vai ter tratamento específico mesmo para duas doenças, para duas formas, a hipertensão arterial pulmonar e a doença obstrutiva. Porque na doença obstrutiva eu vou tentar fazer uma intervenção mecânica para desobstruir o vaso, tentar fazer uma endarterectomia ou uma angioplastia de artéria pulmonar onde a gente desobstrui o vaso. Para essas formas a gente tem tratamento específico. Para as demais, é basicamente tratamento da doença de base. E mais ainda, várias das medicações que a gente usa para a hipertensão arterial pulmonar podem aumentar a mortalidade em outras formas de hipertensão pulmonar. Então cuidado, não é simplesmente prescrever algum remédio que potencialmente pode baixar a pressão de artéria pulmonar. Você pode não estar fazendo nada para o teu paciente e em algumas formas você pode estar aumentando a mortalidade. Bom, como é que a gente faz diagnóstico de hipertensão pulmonar? O diagnóstico de hipertensão pulmonar? Existem alguns riscos, alguns grupos de risco para desenvolver doenças. Cléodermia, por exemplo, 25% dos pacientes pode desenvolver hipertensão pulmonar ao longo da doença. Hipertensão portal em suas formas mais avançadas efetivamente tem grande chance de 7% dos pacientes pode desenvolver hipertensão pulmonar. Ou ainda portadores da mutação do BMPR2. O BMPR2 é um gene regulador de apoptose, ele é responsável por mais de 80% dos casos familiares de hipertensão pulmonar, só que ele tem baixa penetrância, então quando a gente começa a fazer teste genético a gente começa a reconhecer na família portadores sadios do gene, da mutação do gene e eles estão sob maior risco de ter hipertensão pulmonar, mas não necessariamente terão, então a gente tem que ficar fazendo screening nesses pacientes. Mas nos demais pacientes a gente não tem como fazer screening. Como é que eu faço screening? Basicamente eco. o ecocardiograma é a grande ferramenta para a gente fazer screening de hipertensão pulmonar. Eu posso usar, por exemplo, o teste cardiculmonar de esforço, eu vou mostrar o papel dele para vocês. Só que nos outros grupos eu tenho sintomas inespecíficos, o principal sintoma de quem tem hipertensão pulmonar é despnear os esforços, então isso é meio transversal a quase todas as doenças cardíacas e ou respiratórias. Então no fundo, o que eu preciso para fazer o diagnóstico de hipertensão pulmonar é saber avaliar despneia. E eu garanto para vocês que a gente não sabe avaliar despneia. A gente, quem? A medicina não sabe ainda avaliar despneia. A gente subvaloriza muito os sintomas. Quando o indivíduo começa com despneia, o que você tem que ir atrás? Obviamente das doenças mais frequentes. Então o que você teoricamente tem que começar, nós estamos pensando aqui em saúde pública, é com os exames que peguem as doenças de maior prevalência, asma, insuficiência cardíaca, DPOC, que são grandes causas de despneia aos esforços subagudas ou crônicas. Então, com esses exames, eu tendo qualquer alteração nesses exames, eu posso escalar na investigação e indo para teste para teste pulmonar de função pulmonar total com disfusão de monoxicarbono, tomografia de tórax ou ecocardiograma. Qual é o problema principal desta abordagem? Meu paciente está reclamando de despneia aos esforços e eu avalio o sistema fora de estresse. Eu avaliar o sistema fora de estresse diminui minha sensibilidade de achar o mecanismo de despneia. Então, esse é o grande problema do nosso algoritmo atual de investigação de despneia. Eu não colocar o paciente sob esforço, sendo que as doenças, em geral, se manifestam só com o sistema sob estresse. Então, a chance de eu ter os exames iniciais absolutamente normais, porque eu não estou estressando o sistema, é enorme. Uma coisa que você tem que pensar é se a queixa de despneia foi o suficiente para trazer o paciente até você, investiga adequadamente. Qual é o teste que seria ideal para a gente fazer em alguém que tem despneia aos esforços? O teste de carbo-pulmonar de esforço. Mas eu não tenho o teste de carbo-pulmonar de esforço tão disponível. E é fato. Como é que eu dou um jeito com isso? Bom, no mínimo, o que você vai fazer é caminhar com o teu paciente. O mínimo que você vai fazer é pôr teu paciente com o oxímetro na tua frente e caminhar num corredor e ir de volta. E você fala, professor, qual que é o intuito disso? Se eu tiver queda de oxigenação, já é alterado. Alguém que está em 98, está no teu consultório em 98, cai para 93, isso não é normal. Eu não preciso ter desaturação no sentido de chegar em 89. Eu saí de 98 para 93, isso não é normal. Você fala, professor, isso é hipertensão pulmonar? Claro que não. Hipertensão pulmonar é uma causa rara disso aqui. Mas isso é certamente uma doença que você tem que investigar melhor. Então mesmo você não tendo o teste de cálculo pulmonar de esforço, você tem que colocar o sistema sobre algum grau de estresse. E esse grau de estresse pode ser eventualmente teste de escada, teste de levantar e sentar, ou eventualmente um teste de corredor que você possa fazer no teu próprio consultório. O que eu quero deixar para vocês é não subestimar o papel de esforço na dispneia aos esforços. Então se a dispneia é de esforço, tenta estressar um pouquinho o sistema. Com isso, a gente vai fazer diagnósticos muito mais precoces, não só de hipertensão pulmonar, mas principalmente das causas mais frequentes de dispneia aos esforços. Quanto ao teste cálculo pulmonar, obviamente eu não vou entrar aqui, não vou discutir em profundidade, mas eu queria mostrar para vocês que ele traz para a gente algumas informações muito interessantes. O VO2 máximo é uma medida geral de capacidade aeróbica. Além dele, o que eu uso na doença vascular pulmonar? Tanto o PET-CO2 quanto o equivalente respiratório do CO2, eles são indicadores de acoplamento VQ. Então eles estão indicando não só do ponto de vista como está a minha ventilação, ventilação de espaço morto, mas também como está minha ativação simpática, meus barreflexores e efetivamente o acoplamento com a perfusão. E por fim, eu tenho um outro dado muito interessante que é a relação entre o VO2 e a frequência cardíaca, que é o pulso de O2. E o pulso de O2 reflete um dado muito importante. Porque se eu considerar que o VO2 é meu débito cardíaco versus a diferença alvéolo artério-venosa de oxigênio, e se eu considerar que o débito cardíaco é o volume sistólico versus frequência cardíaca, e mais ainda, de que minha diferença artério-venosa de oxigênio muda pouco ao longo do esforço, exceto quando eu tenho doenças metabólicas, que são coisas raríssimas, o que esse índice aqui mostra para mim é o comportamento do volume sistólico ao longo do esforço. Então veja, eu tenho um índice que mostra o comportamento ventricular, índice que mostra o acoplamento VQ e o resultado final disso, que é a minha capacidade aeróbica. Está aí a importância do teste cardipulmonar de esforço numa doença, por exemplo, como a hipertensão pulmonar. Então só para reforçar isso para vocês, mas se você não tem o mínimo olhar a saturação durante o exercício, que isso é um dado ultra-relevante para vocês. Mas aí eu tenho sinais de sinais de espinéia e de esforço, eu tenho uma alteração, por exemplo, na minha oximetria, como é que eu vou, então, tentar investigar para saber se eu tenho ou não hipertensão pulmonar dentre outras coisas. O primeiro método que a gente vai usar é o ecocardiograma mesmo, eu posso, inclusive, usar o ecocardiograma de esforço, mas o que o ecocardiograma mede diretamente é a velocidade de regurgitação tricúspide. E através da equação de Bernoulli bastante simplificada, eu consigo medir o gradiente entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo e atrio direito, e eu estimo a pressão de atrio, eu somo uma pressão estimada de atrio direito. E aqui está um dos grandes problemas do eco. O que eu meço de verdade é a velocidade de regurgitação tricúspide. Quanto maior a velocidade de regurgitação tricúspide, maior o gradiente de pressão entre ventrículo e atrio direito, e com a pressão que eu estimo de atrio direito através da cava inferior, através da colapsabilidade da cava inferior, eu tenho uma pressão sistólica de artéria pulmonar estimada. Mas não se peguem só na pressão, você tem que olhar o restante do eco. Como é que está o tamanho dos ventrículos, o tamanho do atrio direito, eu tenho retificação de septo, eu não tenho retificação de septo. Então, quando a gente olha o eco, a gente não está olhando só a medida pressórica. Se eu não tiver, por exemplo, eu não consegui medir a pressão, mas minha câmera direita está aumentada, eu tenho que investigar a hipertensão pulmonar. Ponto. Então, de prático, não se prenda só na medida pressórica. A medida pressórica não é o melhor indicador do eco. Você tem outras coisas que você tem que olhar junto. E com base na velocidade de registração tricúspi e dos outros sinais que eu posso ter de hipertensão pulmonar, eu calculo a probabilidade de ter ou não hipertensão pulmonar pelo eco. O eco nunca dará diagnóstico. Mas quando eu tenho uma situação de probabilidade intermediária ou alta, é onde eu já posso considerar a realização do cateterismo cardíaco direito. Mas eu olhei o eco. Meu eco não tem sinais, ele tem uma baixa probabilidade de ter hipertensão pulmonar. Eu continuo a investigação. Lembra que eu tenho um paciente que chegou para você com dispneios e esforços. Então, não despreze o restante dos sintomas desse paciente. Mas não, meu eco deu sinais de hipertensão pulmonar. O que eu tenho que fazer? Considerar as causas mais prevalentes de hipertensão pulmonar. Doença cardíaca esquerda e doença pulmonar. É importante a gente ver isso? Super importante. Eu vou mostrar para vocês o dado de um trabalho nosso. mas a primeira coisa é entender as características do paciente porque dependendo das características clínicas eu tenho maior ou menor chance de ter, por exemplo, doença cardíaca. Quanto mais velho for o indivíduo, maior a chance daquela hipertensão pulmonar dele ser relacionada à doença cardíaca esquerda. Se ele tiver outros achados, também aumenta essa chance. Por exemplo, fibrilação atrial, hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, espessamento de septo como um sinal de hipertrofia ou se eu tiver dilatação de atrio esquerdo, por exemplo. Todos esses são sinais que falam muito a favor daquela hipertensão pulmonar que está na tua frente ser relacionada à doença de câmeras esquerdas. Para a doença pulmonar, a gente usa os dois instrumentos, tanto a prova de função pulmonar quanto a tomografia, os achados do parêntema na tomografia. Se eu tenho doença acística, se eu tenho enfisema, se eu tenho fibrose, doenças restritivas, tudo isso, mais alterações na função pulmonar, isso vai dizer para mim se potencialmente a principal causa de hipertensão pulmonar naquele indivíduo é doença pulmonar ou não. Se efetivamente eu tenho causas de doença cardíaca esquerda ou doença pulmonar, o que eu tenho que pensar é eu estou tendo repercussão no ventrículo direito, se eu não tiver, eu claramente só tenho que tratar a doença de base, eu não vou tratar um número de hipertensão pulmonar, eu vou tratar só a doença de base. Se eu tiver disfunção do ventrículo direito, aí é onde a gente fica com muita vontade de fazer alguma coisa, mas a gente até hoje não tem nenhuma terapia eficaz mesmo na disfunção do ventrículo direito associada a essas duas causas de hipertensão pulmonar que eu repito, respondem por mais de 90% dos casos. Então por isso a gente pede para encaminhar para um centro de referência para que os pacientes entrem em estudo clínico e com isso a gente possa efetivamente aprender o que fazer com esses pacientes. alguns pacientes a gente dá medicação sim, mas especificamente no nosso centro a gente tenta acompanhar esses pacientes de forma prospectiva para entender o efeito de cada intervenção terapêutica que a gente faz, lembrando que algumas medicações que a gente usa podem piorar prognóstico nessas situações. se eu não tenho sinal de doença cardíaca esquerda ou de doença pulmonar eu vou prosseguir para a terceira causa mais prevalente e aí eu vou fazer a cintilografia ventilação perfusão para avaliar a presença de TEP crônico. Você vai falar professor, por que eu não faço uma angiotomografia? Porque a angiotomografia é ótima para o TEP agudo. Se eu tenho uma queixa aguda de dispneia e eu faço uma angiotomografia ela é normal as chances de eu ter um TEP agudo é em torno de 1 a 1,5%. Então nos dá segurança suficiente para afastar a TEP agudo. Mas para o crônico a cintilografia ainda tem maior sensibilidade do que a angiotomografia. Então ainda é o exame de escolha para você fazer o diagnóstico de TEP crônico. Portanto diferente do TEP agudo a cintilografia é o principal exame e o que eu vou olhar é se eu tenho a alteração na ventilação aqui a ventilação e aqui a perfusão. Pode ver que eu tenho praticamente perfusão só para o lóbulo superior esquerdo nessa paciente mostrando uma grande uma grande área aqui de espaço morto por exemplo o pulmão inteiro direito é um espaço morto ele ventila mas não perfunde portanto não participa de troca gasosa. O que tem mudado ao longo dos últimos anos é que a gente tem agora os novos tomógrafos com dupla energia e permite que a gente veja também além das falhas de enchimento então está aqui uma claramente uma angiotomografia com TEP eu consigo também ver uma imagem similar ela não é exatamente a perfusão mas ela de alguma forma espelha um pouco a perfusão e usando o mapa de iodo com a técnica de um aparelho de dupla energia aí sim passa a ter uma sensibilidade muito próxima à cintilografia então nos próximos anos vai cair que a cintilografia é o exame de escolha provavelmente a gente vai para a tomografia de dupla energia mas ainda hoje já falo brinco com vocês que a questão de prova é pegadinha de prova você perguntar qual é o exame de escolha para afastar a tromboembolismo monar crônico e a cintilografia VQ porque para o tromboembolismo monar crônico ela é melhor do que a angiotomografia mas o futuro aponta para a tomografia de dupla energia a gente tem aqui no complexo só que ele ainda não é a rotina então o que eu orientaria vocês é sempre pedir quando você vai pedir uma angiotomografia e você quer olhar efetivamente a angiotomografia peça para o radiologista desenhar para vocês o mapa de iodo porque isso traz informações adicionais e aumenta a sensibilidade para achar distúrbios principalmente após terceira e quarta segmentação arterial se eu achei alteração eu vou continuar a investigação porque provavelmente eu estou frente a um paciente com tromboembolismo monar crônico e eu vou continuar a investigação pensando em operar esse paciente ou pensando em fazer angioplastia pensando em fazer uma intervenção mecânica se por outro lado eu tenho uma cintilografia absolutamente normal eu vou afastar a tromboembolismo monar crônico e aí sim eu vou considerar o cateterismo cardíaco direito porque eu estou ou dentro do grupo 5 que é muito mais raro ou vou estar falando com pacientes no grupo 1 e aí com isso eu preciso ter o diagnóstico de certeza que eu estou no grupo 1 e eu vou fazer o cateterismo quando a gente olha o cateterismo só para lembrar para vocês a gente passa o cateter pega o ventrículo direito tendo uma curva do ventrículo direito a gente progride o cateter para a artéria pulmonar e aí a gente passa a ter pressão diastólica a pressão diastólica dentro do ventrículo pode chegar praticamente a zero já por causa da válvula pulmonar de forma similar ao que acontece na circulação do sistema e que eu passo a ter uma pressão diastólica pela válvula pulmonar e a resistência vascular pulmonar e aqui o que eu queria só chamar a atenção quando a gente encunha o cateter quando a gente encunha o cateter é como se eu estivesse fazendo um TEP mas eu continuo medindo a pressão ali na frente eu vejo esvaziamento do sistema até o sistema se equilibrar essa pressão onde o sistema se equilibra é o EDGE e ela está refletindo a pressão que está na frente do sistema vascular que é a pressão do átrio esquerdo só para comentar para vocês que isso não é a pressão no território capilar pulmonar a pressão no território capilar pulmonar é alguma pressão aqui neste miolo tem como eu calcular? tem matematicamente eu tenho como decompor essa curva e calcular mas não é uma coisa que você consegue fazer no laboratório de hemodinâmica eles acabam colocando como pressão capilar mas a pressão capilar na verdade em geral ela é 1 a 2 milímetros acima da pressão de UED então por isso que mesmo para síndrome de desconforto respiratório quando você usa eu quero um indivíduo com UED normal o que eu estou querendo garantir é que a capilar esteja normal para eu falar que eu não tenho um edema cardiogênico por exemplo aqui igual quando eu quero uma UED normal a capilar vai estar um pouquinho mais acima mas o que eu quero garantir só é que a pressão de atria esquerda é normal e que a pressão diastólica do ventrículo esquerdo é normal bom por que eu quero fazer o cateterismo porque eu não uso só o eco como diagnóstico eu vou imaginar uma paciente aqui que tem um eco com uma pressão acima de 45 que é uma pressão já acima do normal se eu fizer uma velocidade de regustração tricuspi de 2.8 eu vou bater mais ou menos em 40 de pressão o cat resultante deste eco pode ser este aqui uma pressão de 35 por 10 portanto uma pressão média de 18 que não é hipertensão pulmonar uma pressão de oclusão de 10 que é normal um débito cardíaco de 4,5 também é normal e uma resistência vascular pulmonar de 1.8 que é normal qual o diagnóstico que eu tenho desse ecocardiograma que sugeria hipertensão pulmonar não tem hipertensão pulmonar o cat resultante é normal mas esse mesmo eco podia resultar neste cat onde eu tenho uma pressão média de 35 portanto tem hipertensão pulmonar com uma wedge normal portanto um pré-capilar com uma resistência alta portanto com acometimento arterial esse é o padrão clássico da doença pré-capilar o que pode dar isso grupo 1 dá isso doença pulmonar dá isso grupo 4 também pode dar isso então daí também não é só o cat que dá diagnóstico eu dependo de toda a investigação que a gente vem fazendo até aqui mas de novo o mesmo eco pode resultar neste cat onde eu tenho uma pressão de 28 hipertensão pulmonar com uma wedge alta de 18 e uma resistência baixa o que é isso? um quadro pós-capilar isso aqui claramente é relacionado a uma doença de câmeras esquerdas o que eu vou tratar é a doença de câmera esquerda só eu não vou tratar mais nada porque efetivamente o que eu tenho aqui é um efeito um marcador de gravidade da doença de câmera esquerda ou ainda eu posso ter este resultado que é um paciente com hipertensão pulmonar wedge alta portanto pós-capilar mas também com resistência arterial alta portanto um padrão combinado pré e pós-capilar você fala professor isso realmente acontece na prática clínica porque isso aqui é um exercício teórico então olha para mostrar para vocês esse foi um dado que a gente publicou em 2014 era um subprojeto de um projeto maior que a gente pegou 384 pacientes que foram submetidos ao cateterismo porque tinham pressão no eco acima de 40 desses pacientes 20% não tinha hipertensão pulmonar então já começa o erro do eco o erro do eco é em torno de 20% em situações de alto débito como em anemia ele pode chegar a 75% de erro em anemia falciforme um eco com hipertensão pulmonar 75% das vezes não terá hipertensão pulmonar no CAT é um outro motivo pelo qual o eco acaba dando esse falso positivo mas vamos pegar os 80% dos pacientes que tem hipertensão pulmonar se a gente tirar desses pacientes aqueles que tem doença pulmonar importante ou mesmo que tem disfunção ventricular significativa ainda assim no CAT eu faço diagnóstico de doença pós-capilar em 20% dos doentes quer dizer veja se eu usar o eco eu primeiro e para tratar qualquer pessoa primeiro que eu estou tratando 20% de indivíduos que não tem hipertensão pulmonar segundo que mesmo fazendo uma triagem enorme com outros exames eu ainda tenho uma porcentagem muito significativa de doentes com doença cardíaca esquerda que eu não diagnostico com os exames não invasivos que eu só diagnostico depois que eu faço o cateterismo então está aí a importância do cateterismo quando eu faço eu faço para todo mundo claro que não mas se eu pensei em intervir eu faço se eu pensei em dar algum tratamento específico para tratar hipertensão pulmonar eu tenho que ter o cateterismo para saber qual o mecanismo fisiopatológico predominante não se dá remédio para hipertensão pulmonar pode ver que eu não estou falando de hipertensão arterial pulmonar para hipertensão pulmonar não se dá remédio visando tratar hipertensão pulmonar sem ter o cateterismo essa é a verdadeira indicação do cateterismo e por fim só para a gente para a gente terminar diagnóstico então eu fiz o cateterismo se eu tiver um padrão pós-capilar eu vou tratar a doença de base predominantemente se eu tiver um padrão pré-capilar eu olho se tem alguma das doenças mais raras do grupo 5 se não eu vou olhar doenças que estão no grupo 1 então das doenças que estão no grupo 1 eu posso ter doença de tecido conectivo grande causa tem que fazer investigação disposição principalmente a anorexígenos mas lembrar que algumas drogas que a gente usa como dasatinib por exemplo que se usa no tratamento de leucemia meloide crônica pode ser um indutor importante de hipertensão pulmonar eu olho o padrão tomográfico para ver se eu tenho um padrão de doença venoclusiva procuro por cardiopatia congênita no nosso meio não é infrequente a gente fazer diagnóstico de cardiopatia congênita só na fase adulta e justificar a hipertensão pulmonar e olho o ultrassom de abdômen para ver se tem fibrose periportal que é um grande sinal de esquistossomose que é algo que a gente tem particularmente no nosso meio ou se eu tenho hipertensão portal que aí eu vou ter está frente a uma forma de hipertensão pulmonar que é hipertensão portopulmonar onde eu tenho hipertensão portal e hipertensão pulmonar associado como eu falei para vocês isso acontece com bastante frequência em casos de hipertensão porta em pacientes referidos para transplante de fígado até 7% dos casos se eu afastei tudo isso se tudo isso está normal exceção feita a presença de hipertensão pulmonar aí é que eu faço o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar idiopática então este é o algoritmo diagnóstico se fala precisa fazer precisa porque só com esse algoritmo eu consigo efetivamente classificar o paciente nos 5 grupos e qual a importância de eu classificar o paciente adequadamente quando eu olho para esses grupos tem 2 que tem acometimento arterial predominante grupo 1 e o grupo 4 para esses eu tenho tratamento específico seja intervenção mecânica no grupo 4 seja o uso de medicamentos para hipertensão pulmonar no grupo 1 e as demais formas de hipertensão pulmonar eu trato a doença de base agressivamente e normalmente a gente recebe o paciente sempre tratado agressivamente a doença de base já tomando-se o denafil por exemplo eu vou fazer um comentário só em doença pulmonar por exemplo um dos mecanismos que o pulmão tenta se proteger para melhorar a troca gasosa é vasoconstrição hipóxica então quando eu tenho a heterogeneidade de parênquima eu posso ter a vasoconstrição hipóxica é o que tenta manter a troca gasosa mas obviamente ela é um dos mecanismos que vai levar a hipertensão pulmonar aí eu resolvo tratar a hipertensão pulmonar nesse paciente eu dou por exemplo o sildenafil o que eu faço dando o sildenafil eu alivio o ventrículo direito é verdade o ventrículo direito alivia a força que ele precisa fazer mas eu pioro o reflexo eu tiro o reflexo de vasoconstrição hipóxica eu pioro a relação VQ você pergunta para o paciente se ele melhorou o paciente melhorou mas boa parte dos pacientes tem piora da troca gasosa então apesar da melhora sintomática eu aumentei a mortalidade desse indivíduo na próxima infecção que ele tiver ele tem maior chance de ter falência respiratória grave então olha que interessante eu estou tratando o ventrículo mas eu estou piorando a minha doença de base porque eu estou piorando a relação VQ então cuidado a gente trata alguns pacientes com doença pulmonar trata mas quando a gente trata a gente monitora a troca gasosa tanto O2 quanto CO2 muito de perto porque se eu tiver problema na troca gasosa apesar de eventualmente eu estar fazendo bem para o ventrículo eu estou fazendo de fato mal para o paciente eu estou aumentando a mortalidade desse grupo de pacientes só para mostrar para vocês que não é a pressão que me assusta a pressão não tem que assustar o que tem que assustar ou não é qual o mecanismo fisiopatológico que levou a essa hipertensão pulmonar tá bom e eu vou terminar falando rapidamente para vocês de tratamento eu vou pular algumas especificidades a gente pode fazer quando vocês quiserem uma aula específica para destrinchar tratamento de hipertensão pulmonar mas o que a gente faz na hipertensão pulmonar basicamente é tentar tratar a remodelação vascular pulmonar existe um subgrupo de pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática que quando você faz um teste agudo com óxido nítrico ele responde responde quase normalizando a hemodinâmica porque nesse subgrupo muito pequeno 6% dos pacientes eu não tenho tanta remodelação eu tenho vasoconstrição como principal mecanismo então se eu descubro esses pacientes que tem vasoconstrição como principal mecanismo eu dou bloqueador de canal de cálcio para ele eu dou bloqueador de canal de cálcio e esse paciente vive como se não tivesse hipertensão pulmonar mas é um grupo super pequeno só de pacientes que tem doença idiopática basicamente doença idiopática e que você portanto dando bloqueador de canal de cálcio ele melhora você fala professor eu preciso fazer o teste agudo com o óxido nítrico preciso porque se eu der bloqueador de canal de cálcio em alta dose e alta dose por exemplo a gente chega a usar 740mg de diltiazem por dia se eu dou bloqueador de canal de cálcio em alta dose para quem é não respondedor eu estou aumentando a mortalidade então a gente faz o teste de óxido nítrico para identificar respondedores para eu poder usar bloqueador de canal de cálcio e isso só acontece em quem tem doença vascular pulmonar pura se eu pego todas as outras formas de hipertensão pulmonar eu não consigo dar bloqueador de canal de cálcio então eu só faço o teste com óxido nítrico para quem eu acho que tem doença idiopática para quem tem doença basicamente doença arterial pura aí eu tento ver se eu tenho vasoconstrição ou não nos demais eu nem faço o teste porque eu não vou usar bloqueador de canal de cálcio e o teste só serve para isso só serve para a gente dizer se eu posso usar ou não bloqueador de canal de cálcio a maior parte dos pacientes não vai poder usar bloqueador de canal de cálcio então se ela não vai poder usar bloqueador de canal de cálcio aí eu vou usar drogas para tratamento de hipertensão pulmonar que drogas eu vou usar eu tenho drogas em três vias fisiopatológicas a via da endotelina a via do óxido nítrico e a via da processiclina endotelina é o mais potente vasoconstrutor que a gente tem no corpo humano e a gente tem inibidores dos receptores ou antagonistas dos receptores de endotelina no nosso meio em particular a gente tem a brisentana e a bosentana como e tem registrado a massa etentana mas ela não é disponível pelo SUS na via do óxido nítrico o que acontece é que o óxido nítrico é um potente vasodilatador ele age na verdade através do GMP cíclico então quando eu tenho o óxido nítrico induz a guanulata ciclase para produzir GMP cíclico e o GMP cíclico vai atuar como vasodilatador só que eu posso degradar GMP cíclico com a fosso de esterase 5 então a fosso de esterase 5 na verdade ela tira o meu sinal de vasodilatação então eu tenho drogas que ou vão inibir a fosso de esterase 5 por exemplo o sildenafil e o tadalafil embora o tadalafil não seja mais registrado no Brasil para hipertensão pulmonar ou eu posso estimular a guanulata ciclase solúvel para aumentar a produção de GMP cíclico e aí eu tenho os estimuladores de guanulata ciclase solúvel no caso o rio ciguate aqui no Brasil desta via a gente tem o rio ciguate que não é disponível pelo SUS e o sildenafil que a gente tem disponível pelo SUS e na via da próstata ciclina a gente usa ou prostanoides diretamente ou agonista dos receptores de prostanoide então no Brasil a gente tem o iloprost inalatório como prostanoide existem inúmeros outros a droga mais potente que existe no mundo é o epoprostenol que é um prostanoide de uso endovenoso contínuo que a gente não tem no país e a outra droga que a gente tem no país mas não disponível pelo SUS é o selexipag que é um agonista via oral dos receptores de prostanoide então essas são as drogas o arsenal de drogas que a gente tem para usar em hipertensão pulmonar e como a gente usa esses medicamentos a gente não olha hipertensão pulmonar nunca como uma situação como uma variável única porque eu tenho à medida que a doença vascular pulmonar vai progredindo eu vou mudando a mecânica vascular impondo carga ao ventrículo direito vou tendo uma perda progressiva de débito cardíaco e isso se traduz em mais sintoma e menos capacidade de exercício então quando eu quero avaliar a gravidade na hipertensão pulmonar eu não vou só pelos sintomas só pelo débito cardíaco só pela capacidade de exercício eu tenho que fazer a estratificação de risco contabilizando todo o grupo de variáveis em hipertensão pulmonar isso se mostrou muito superior a uma variável única no segmento dos pacientes a gente tem várias ferramentas para a estratificação de risco em hipertensão pulmonar e o uso dessas ferramentas no momento em que eu consigo dizer que o paciente tem baixo risco risco intermediário ou alto eu estou imediatamente refletindo qual o prognóstico ou risco de morte que ele tem no primeiro ano por exemplo um paciente em alto risco até mais do que 20 em torno de até 23% dos pacientes morrem no primeiro ano enquanto que no baixo risco isso é abaixo de 5% então a ideia de eu olhar o risco como um todo e não uma variável única me permite estabelecer o risco imediato de morte do paciente e também meu gol terapêutico o que eu quero com os tratamentos é que todos os meus pacientes passem a ser baixo risco embora a gente não consiga isso por uma boa parte dos casos meu gol terapêutico é esse então o que eu vou fazer de tratamento vai se basear com o risco em pacientes que tem no diagnóstico risco baixo ou intermediário meu tratamento vai ser com drogas via oral então hoje a gente sabe que eu começar com duas drogas é melhor do que começar com uma droga eu diminuo o risco de progressão de doença portanto o tratamento para o baixo risco é começar imediatamente com uma droga com inibidor de fósil de esterase tipo 5 e um antagonista de receptor de endotelina que são drogas de oral já para o paciente em alto risco o uso de três drogas com uma delas sendo endovenosa que a gente não tem no país é o que de fato faz diferença no prognóstico portanto no paciente com alto risco a gente começa com três drogas sendo uma delas parenteral particularmente o uso endovenoso no nosso meio a gente não tem a gente só tem o prostanoide inalatório então a gente acaba começando com o prostanoide inalatório e só São Paulo a gente consegue começar com três drogas nenhum outro estado da federação consegue efetivamente dar três drogas para um paciente de alto risco é uma pena a gente conseguiu desenvolver esse protocolo junto com a Secretaria da Saúde desde 2005 enquanto o protocolo federal só foi feito em 2014 ele deveria ser atualizado a cada dois anos ele está sendo atualizado só agora em 2022 o protocolo de São Paulo já é melhor já era melhor em 2005 do que vai ser o protocolo federal em 2022 é impressionante como a gente de fato o fato da universidade trabalhar tão próxima do governo para fazer políticas de estado e não de governo quer dizer não importa quem é o governo que está no governo a universidade deveria servir como base como base para desenvolvimento das políticas de longo prazo especificamente a gente conseguiu fazer isso em hipertensão pulmonar está aí que em São Paulo a gente tem o melhor protocolo de hipertensão pulmonar do país e a gente não consegue fazer com que o restante do país chegue pelo menos nesse protocolo mas eu começo a tratar o que eu vou fazer meses depois três a seis meses eu tenho que reavaliar reestratificar o risco a gente pode usar a estratificação até um pouco mais detalhada em quatro níveis mas de novo o que eu quero é trazer meu paciente para o baixo risco então de acordo com o nível que eu atinjo se eu tiver em baixo risco como eu vou mostrar para vocês se eu tiver em baixo risco eu continuo o tratamento que eu tenho se eu não tiver em baixo risco eu vou escalar o tratamento e se eu chegar no topo de tratamento que eu tenho eu efetivamente tenho que mandar esse paciente para a fila de transplante de pulmão então aqui no Brasil quando eu começo com as três drogas eu já mando o paciente para a lista de transplante de pulmão porque já é meu topo de tratamento se o paciente não melhorar eu não posso perder não melhorar suficientemente eu não posso perder a janela lembrando que o transplante ocorre em até dois anos de avaliação então de uma forma geral o que a gente tem de tratamento da hipertensão pulmonar do clássico é isso que eu mostrei para vocês em um outro momento a gente discute mecanismos que se sobrepõem então eu faço estratificação de risco se eu não tenho risco alto eu dou terapia dupla vioral se eu tenho risco alto eu dou terapia tripla com droga endovenosa reavalio isso é super importante reavalio não é dar o remédio e esquece o paciente reavalio o paciente depois de três a seis meses não atingir baixo risco eu continuo escalando o tratamento até atingir o máximo do meu tratamento se eu atingir o máximo de tratamento disponível transplante de pulmão tem que ser considerado para esse paciente mesmo que ele ainda tenha um débito cardíaco preservado por isso é importante a estratificação de risco bastante abrangente como eu comentei com vocês de usando várias variáveis desde variáveis cardíacas variáveis de exercício variáveis sintomáticas biomarcadores e assim por diante então de uma forma geral lembrar que a gente tem uma nova definição de hipertensão pulmonar e que essa nova definição não denota doença ela denota uma situação anormal hemodinâmica que na maior parte dos casos só é um marcador de gravidade da doença de base as abordagens de tratamento mudaram muito ao longo dos últimos tempos principalmente pelas estratégias a gente começar a usar a terapia dupla por exemplo de primeira linha mas principalmente pela estratificação de risco a estratificação de risco quer dizer a gente avaliar de forma abrangente o paciente é o que permite dizer para a gente como eu devo começar o tratamento e qual é meu gol terapêutico o meu gol terapêutico não é classe funcional 2 classe funcional 2 é uma parte do processo eu quero que ele esteja em baixo risco onde classe funcional 2 é só uma parte se eu tiver com classe funcional 2 mas um exercício muito ruim um BNP muito alto um déficit cardíaco muito ruim não é o suficiente eu tenho que escalar o tratamento apesar do paciente estar menos sintomático então cuidado hipertensão pulmonar aquela máxima quem vê cara não vê coração efetivamente vale para a hipertensão pulmonar porque eu posso ter todo o processo de alteração cardio circulatória acontecendo e o paciente está oligosintomático por isso que a gente faz a estratificação de risco e não se guia por uma única variável mas o grande recado que eu queria deixar para vocês é diagnóstico invista tempo no diagnóstico tratamento é fácil tratamento de hipertensão pulmonar não tem segredo no tratamento de hipertensão pulmonar aqui é muito mais algoritmo mesmo o diagnóstico é que está a arte entender o mecanismo fisiopatológico predominante isso é que faz diferença se você tratar direito se você diagnosticar direito você trata direito então invista o máximo e é isso que todo clínico tem que saber frente a um paciente com hipertensão pulmonar ou que eu suspeito de hipertensão pulmonar o que eu tenho que investir tempo é no diagnóstico então fica aqui o grande recado para vocês para de fato tentar entender a fisiologia por trás do aumento de pressão na artéria pulmonar com isso eu encerro a minha apresentação agradeço a atenção de todos espero que vocês tenham aproveitado e se a gente tiver tempo para duas ou três perguntas a gente faz eu sei que vários de vocês tem as atividades da residência que vocês já precisam precisam ir mas fico fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que ainda restar Rogério muito obrigado pela participação excelente aula nossa da preceptoria e a supervisão do programa de residência de clínica médica com certeza gostamos bastante agradecemos muito estamos já no limite aqui do tempo aqui no chat não tem nenhuma pergunta eu vou como os residentes eles têm atividades agora caso alguém entre em contato tem alguma dúvida se o senhor me autorizar claro eu entro em contato com o senhor para repassar só fazer chegar até mim vai ser um prazer tá tudo bem muito obrigado obrigado a vocês fica e aí fica o convite aos residentes que ainda estão por aqui se vocês quiserem conhecer um pouco mais a disciplina de pneumologia a disciplina obviamente está à disposição de vocês tá bom obrigado valeu até mais tchau tchau tchau